e fala galerinha beleza fazer um videozinho rápido aí tô aqui ó noitão já sábado à noite quase domingo vou mostrar para vocês o serviço que eu finalizei é um chevetinho chevetinho aí dos mais antigos né não é o tubarão mas é o antiguinho ainda é o cofre e ação de cofre que foi feito tudo meio escondido aí passando lá para dentro do túnel do carro e a parte de farol pisca meia-luz tudo passando por dentro do paralama foi preso tudo aqui pelo paralama e lá para baixo e aqui dentro do carro aqui foi dado a ajeitado também toda a fiação colocado o volante ajeitado o painel 3-step instalado falta fazer um espaçador aqui para caber o botãozinho que o botãozinho ele é alto fazer um espaçador aqui para levantar esse volante um pouquinho para caber o botão e o acabamento tem que tiver aqui em cima e aqui tinha bastante instalação à toa e foi tirado o chevet ele tem um limpador de para-brisa por dentro do painel né é meio complicado aqui tá a espera dos iluminação dos e dos instrumentos ali e ali também foi passado um silicone esperando secar para deitar o carpele é isso aí galera mostrar o serviço para vocês aqui também ó fio da bomba vai ser instalado uma chave tem que escolher o lugar ainda mas já tá todo todo encapado é um carro que ainda tem coisa para finalizar ainda mas a minha parte aqui que era a parte elétrica já está finalizada e aqui ficou a parte de ignição caixinha bobina resistência a beleza e até mais falou